E aí molecada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo anterior vocês conheceram a marajó do meu sogro Como eu falei pra vocês no vídeo de hoje, vai ser nós tacando marcha em cima desse cofre Já deixei o jato pronto lá atrás, já tá aqui na frente a pistola Nós vamos dar ele com os dois pés nesse aqui, vamos deixar ele limpinho, limpinho, limpinho Como eu falei pra vocês, a parte de interior e a parte do cofre a gente vai fazer aqui Em casa, então como eu posso dizer pra vocês, a gente vai repintar né, as partes que estão ruins Fazendo branco, a gente vai limpar, o interior vai ser o mesmo esquema do Voyage, tirar ferrugem Ajeitar o que tem pra ajeitar, que tem os pontos de solda sem acabamento Fazer feltro, deixar tudo bonitinho, pra depois a gente mandar o carro pra funilaria pintar ele por fora Beleza gurizada? Depois disso, provavelmente a gente vai fazer ele funcionar, não sei ainda Mas ele tá proxo, mais de dois anos parado já Então a gente vai ver depois que limpar por fora Depois que limpar o cofre e depois que ajeitar o carro por dentro aqui A gente vai ver pra tentar fazer ele funcionar, fazer troca de óleo tudo Pra ver como é que tá esse carro de motor Beleza gurizada? Então sem muito mais delongas, olha só na cara de vocês aí Sem mais delongas, vamos tacar a marcha pra cima desse cofre e deixar ele top Beleza gurizada? Vamos lá Pronta? Sim Então vem cá Pronta? 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 Tchau. 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 . Fica topzera. Aí ó, 1.6S, motorzinho HC. Topzera. Então é isso aí galera Lavadinho Ficou topzera né Agora tem que vir Com antiferrugem Pra tirar essas ferrugem daí E essa parte manchada pra gente pintar mais pra frente Beleza gurizada Bom pessoal no vídeo de hoje é isso Não tem mais muito o que mostrar pra vocês aqui A gente fez o que tinha pra fazer Né bebê? É No próximo vídeo a gente vai Lavar ela por fora Daí vou começar a ver o que que Tem pra fazer na parte de dentro dela Que daí é começar a tirar as fiação E começar a trabalhar nela por dentro Beleza? Espero que vocês tenham curtido Ficou limpinho por dentro ali Apesar de ter algumas coisinhas pra fazer Não esqueça de deixar seu like, se inscreva E até o próximo vídeo Valeu